Salve a natureza, eu sou Tomás Giroto, esse aqui é o Luffy e essa é a Graviola e você está no canal do Bicho Paulistano e hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre machos e fêmeas de rato Vamos lá? Mas antes não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal porque aí você ajuda mais ainda o meu trabalho, tá bom? Bom, a principal diferença que dá pra gente enxergar de longe é exatamente, olha, o tamanho Dá só uma olhada, o macho acaba ficando muitas vezes o dobro do tamanho de uma fêmea Eles são irmãos, tá? Pra quem não sabe Uma diferença que é principalmente visível no macho, né? Que na fêmea não vai ter, é uma diferença gritante que é exatamente o que você pode estar pensando Vem cá, vem cá, vem cá Dá só uma olhada no tamanho do órgão do macho É muito grande, os testículos são enormes Então essa também é uma grande diferença Quando você avistar um rato de longe, dá pra você saber se ele é macho ou fêmea Basta olhar aqui atrás do rabo, tá certo? Dá uma olhada, olha só se esse sacão aí não merece um like, hein? Agora diferenças que não são tão visíveis, tão cabais assim Primeiro, as fêmeas, elas têm tendência a ir muito mais no veterinário do que os machos Sabe por quê? As fêmeas, elas possuem muitos problemas ligados à reprodução Justamente por causa de muitos hormônios E todas as fêmeas no mundo animal, na verdade, são assim, né? Só que com os ratos, como o tempo de vida é menor Isso acaba atrapalhando bastante o final da vida, principalmente das nossas amiguinhas Já os machos vão ter menos problemas desse tipo É lógico, né? Que isso é apenas uma tendência, né? Cada bicho pode ter, apresentar problemas diferentes e por motivos mais diferentes que for Mas geralmente é assim E agora a última diferença que eu vou falar pra vocês É a questão do afeto Por incrível que pareça, as minhas ratas, você já deve ter visto, elas são os amores Mas os machos são ainda mais carinhosos, ainda mais grudados com os seus donos Ficam parecendo verdadeiros cachorros Dá só uma olhada no que o Luffy faz Olha o que o Bill House consegue fazer com ele, cara Fica parecendo um presunto, né? Esticado, assim, um pinguim, sei lá Muito legal, não é mesmo? Então nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo curto Com informações bem básicas Mas apenas pra você saber diferenciar uma forma mais fácil Quando você bater o olho num rato Saber se ele é macho ou fêmea, independente da cor, né? Tem essas dicas aí, essas diferenças pra você conseguir diferenciar, tá certo? Então inscreva-se no canal Não esqueça de deixar sua curtida também E nós nos vemos no próximo vídeo Salve a natureza! Tchau! 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 Tchau!